Moras né, ataca saudoso lorico e a minha uma vida uma saúra no família evacuada ao hospital nacional Guido Valadares onde há o tratamento durante a lorontolo. E a segunda lorontolo fulang né, mais ou menos tuco sano o resto no rua meu dia. Ora, Timor-Leste, saudoso acoto minha peregrinação no mundo, onde russiquela minha fã no online walo. E a quarta lorontolo fulang né, antes de falar a cerimônia fúnebre, a família bot comando pentele díli, há muito comembro comitê doze de novembro, lorimate bem comando pentele díli no comitê doze de novembro balíde, onde presta homenazen nicos, há foen presta homenazen a família continua lorimate e sin saudoso lorico nian, onde halo missa requem e a igreja becora, no há foen missa família lorimate e sin saudoso nian, halo tia simiteru becora se dili. Saudoso nian oan manebot Raimundo Borges da Costa, husu instituição pentele no comitê doze de novembro, ato taumatan ba família oan kiaksira. Há oan manebot, né, bê, ea, né, agora, há unha amang filha hi kassona ba amang maromak ne kadunan santo, né, bê, hau husu ba, ah, bot sira, estado sira, e se liuliuma instituição pentele, né, hô, comissão gomenazen, comitê doze, ato taumatan ba ami, oan kiak falu, falu cira agora, ia ter sucerne laranjela. Além de né, representante e comandante geral pentele, atual inspetor geral superintendente, e se ficar luz zerónimo, hátetan, instituição pentele, lakon ea membro biakida, e bê, durante né, fone, né, dedicação, tomak, hô, de garanta, sigurança, ba povo iha capital dili. Comandante afirma comandante geral se itaumatan ba falu no oan kiak sira. Comandante pentele, ito ta ten e katek triste, tam ba, lakon ea membro idatán. Tamba idanea comandante geral triste, maibê triste dine, ita labele, ita mak labele hateta dia labele, maibê dine, bato tu naimaromak maka fone distinu bai dine. Agora, conaba familia, conaba ni wansira, anessa baibain, comandante geral, si harê, si taumatan, tui saida maka regras hatu urtiana. Sao dozu loriku uamadarua, husi Francisco Mabere, no inan Marta Suarez, modi siha lorong lima pulang utubru, tinan riungidato siha hitunulu resenrua, iha aldeia sagrada familia, suku Bidao Santana, posto administrativo kristurei munisitut dili. Beremali tamai e instituição pentel, iha lorong hitu fulang abril tinan riungrua nen, iha akademia polisia norimata formasaun, iha lorong ruanulu resenrua fulang zuilu tinan riungrua nen, odi visa zenti, odi koloka ea eskuadra kristurei, iha tinan riungrua nen, no iha tinan riungrua walu, koloka ea eskuadra don alexu, no iha tinan riungrua sanulu resenwalu, saudo lusetan oran koloka saun, iha eskuadra vera cruz, iha nesan oficial polisia suku, iha mascarines, toha koto is, iha lorong walu fulang ne, participação saudozunian, bafu no Libertação Nacional, iha tinan riungrua atusia walu nulu resencia, saudozuluriku e envolve an, iha organização resistência clandestina, unia responsável, domingus fátima pereira, código lucifer, iha tinan riungrua atusia si anulu resenida, saudozul envolve, iha manifestação joventude lusetan oran koloka saun, 12 novembro, no sayanesan sobrevivente massacre santa cruz, no etan capturação no similitar indonesia, maibé desvia militar indonesia, iha tinan riungrua walu, saudozul etan condecoração, ordein loriko asuain, o medalha grau 3, o moldura tempo de dedicação exclusivo 8 a 14, napoleon saviere, clementino maia, zi amén.